O ano era 1998. Shakira vinha de uma sucessão de grandes hits, com o álbum Pies Descalzos, obra que marcava sua estreia no braço latino-americano da Sony Music. Animada para iniciar seu próximo projeto, a cantora não imaginava o que estava prestes a acontecer. Isso definitivamente deu uma guinada em seus planos. Mas antes peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para ficar sabendo das novidades do nosso baú. E se você chegou agora, meu nome é Bruno Sousa e esse é o Baú Pop. Shakira vinha de um bom momento até 1998. A colombiana havia colhido os frutos do álbum Pies Descalzos, lançado em 1995, elogiado pela crítica e repleto de hits como Estou Aqui, que abriu as portas para a colombiana na América Latina, Donde Estás Coração e Pies Descalzos, Suenhos Blancos. O álbum vendeu mais de 5 milhões de cópias ao redor do mundo e desses, 1 milhão e meio somente aqui no Brasil. Logo, a cantora sentia que seu próximo projeto deveria superar seu antecessor. Para isso, durante os intervalos da turnê do álbum Pies Descalzos, Shakira compunha, testava novos sons e criava o conceito do próximo disco. Até que depois de terminar a turnê, voltando de Miami, a cantora teve parte de sua bagagem roubada no Aeroporto Internacional de Bogotá. E o pior, a pasta contendo todo o material criado para o álbum novo até aquele momento tinha sido levada. Em entrevista na época, a Shakira comentou A pior parte da coisa toda era que eu não conseguia me lembrar deles por causa do bloqueio mental que pode ser causado por uma experiência tão traumática como o roubo de um item tão pessoal. A cantora ficou desolada, tomada por sentimentos de impotência e vazio, que por alguns dias e noites ela não pensou em nada, além das pessoas que haviam pego seu material. Ela não conseguia parar de pensar neles. Quem eram essas pessoas? O que eles estavam procurando? Onde eles estavam? Ela procurou por uma razão por trás do roubo de suas músicas. Cheguei à conclusão de que existem todos os tipos de ladrões. Um ladrão não é apenas uma pessoa que pega um objeto físico, que não pertence a ele. Há ladrões que roubam sentimentos, espaço, tempo, sonhos, direitos. Ela explicou. Depois de quase desistir do projeto, Shakira reiniciou o processo de composição que durou nove meses. Reescreveu todas as canções e ainda produziu a emblemática faixa que deu nome ao disco. E daí nasceu... O sucesso do disco foi imediato. Só no dia de lançamento foram 300 mil cópias vendidas. De acordo com a sua gravadora, só na Colômbia o álbum vendeu mais de um milhão de cópias. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos. E abriu caminho para que Shakira se transformasse na grande estrela global que é atualmente. O título do álbum também evolui para a corrupção política. A capa do álbum, se vocês prestarem atenção, mostra uma foto de Shakira com as palmas das mãos cobertas de foligem, apanhada com as mãos sujas. Shakira explicou a capa, dizendo... De acordo com esse ponto de vista, todos nós roubamos uma vez ou outra, inclusive eu. As mãos sujas representam a culpa compartilhada. Ninguém é completamente limpo. No final, somos todos cúmplices. De acordo com seu som, cada vez mais rock, com esse álbum ela deixou seus cabelos soltos e bagunçados. E o encheu com pequenas tranças coloridas. Parecendo uma medusa moderna. De acordo com a biógrafa Jimena Diego. Após o sucesso comercial do álbum, garotas de vários países copiaram o estilo de Shakira. Trançando seus cabelos e usando braceletes de amizade. Donde Estão as Ladronas foi o álbum em espanhol mais vendido nos Estados Unidos em 1998. E o segundo mais vendido de toda a carreira de Shakira. Recebendo uma grande aceitação da crítica em todo o mundo. Alavancando ainda mais a carreira da colombiana. Pois é pessoal. Aquele ditado, a males que vem para o bem, cai muito bem em uma situação dessas. E aí, sabia desse caso envolvendo a Shakira? O que mais te surpreendeu nessa história toda? Conta pra gente nos comentários. Aproveita pra dar aquele like que nos fortalece. Curtir e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Meu nome é Bruno Souza e esse é o Baupop. Até o próximo vídeo e aquele abraço.